Música 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 Acho que essa tarde já te encontrou Te disse que no chão, mas deixa a luz Música Quando a solidão desperta o desamor Música Mas eu acho, acho que essa tarde já te encontrou Te disse que no chão, mas deixa a luz Música Quando a solidão desperta o desamor Música 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 Música